E no ano passado o Ministério da Saúde registrou atendimento a quase 15 mil mulheres vítimas de violência sexual. O Outro Olhar de hoje vai mostrar a história de pessoas que foram atacadas por quem deveria protegê-las. Esse processo chupou o estado de Mato Grosso. Dada a gravidade, os violadores foram mãe e padrasto. Uma criança de um ano e nove meses, totalmente à sorte, e que só não veio a óbito graças à ação do seu avô materno que levou essa criança ao socorro das autoridades. Esses fatos chocaram pessoas que já trabalham muitos anos, 20, 30 anos de profissão, porque ela teve a sua genitalia queimada para empobrir o crime. Ela tinha tanto medo que no hospital ela miava quando alguém se aproximava para abrir a sua fraldinha e tentar fazer algum curativo. O que mais impressionou foi a frieza desses familiares, padrasto e mãe. Nós precisamos trabalhar com a prevenção disso. Nós estamos trabalhando para que todos os nossos professores sejam capacitados aqui, que eles possam identificar se elas estão sofrendo algum tipo de violência. Nós podemos fazer com que essas crianças também saibam aonde se socorrer quando elas se sentirem na iminência de ter o direito violado. Porque quando o abusador é o pai ou a mãe, certamente ele não vai explicar para a criança o que é o abuso que ele está cometendo. Eu tinha 5 anos de idade. Eu e minha irmã estávamos tomando banho e tinha um parente da minha avó em casa e ele entrou no banheiro. E ele tirou o órgão sexual dele para fora e pediu para que a gente tocasse. E aí, em outras ocasiões, ele me chamou no quarto dele, que ia me dar presente, tentou me tocar. E eu nunca tive coragem de contar. E isso ficou guardado 40 anos na minha cabeça.